Bom dia, meus favos de mel. Oi, eu aqui de novo. Não desisto, não. Eu não desisto, não. Graças a Deus. Vocês também não desistem, não, meus favos de mel. Não desistam, não, viu? Não desistam, não. Nós estamos aqui com muita alegria no nosso coração, com a confiança no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Um ensinando ao outro o que sabe fazer. O nosso interesse é esse, né? É mostrar o nosso trabalho com muito carinho, com muito amor pra vocês, meus favos de mel. Tá vendo aqui o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um tapete. Vou fazer esse tapete. Ó, gente, eu não faço tapete porque eu não tenho uma base pra o tapete. Aqui eu vou fazer esse daqui. Eu fiz esses... Aproveitei essas tirinhas todas. Eu aproveitei elas todas pra fazer esse tapete. Porque tem uma pessoa que me pediu um tapete. Não, me pediu assim, tipo um forro de sofá. Ele é grande, vai ficar bem grande. Vai dar pra um sofazinho de dois lugares. Eu vou botar ele aqui no TNT e depois eu vou providenciar um forro e vou botar um forrinho. Como eu faço aqueles outros, né? Como eu faço as passadeirinhas de cama, os trilhozinhos de cama que o pessoal chama peseira, o outro chama trilho, o outro chama passadeira. Então, eu vou fazer isso, né? Então, eu vou fazer esse tapete aqui agora. Ali tem mais um quadro pra fazer. Tá ali na máquina que eu vou fazer pra ensinar as meninas que não sabem fazer. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu faço um trabalho que esse daqui já está pronto praticamente. Que aqui agora eu cortei o... Eu cortei a tira do oxfó. E montei aqui assim. E botei aqui pra mostrar pra vocês. Mas aí eu quero fazer assim. Eu vou ali fazer um retalho, né? No TNT e mostrar pra menina e dizer para algumas meninas que não sabem o que é que eu estou colocando embaixo para estruturar os retalhinhos, que é o TNT. Só que o TNT tem que ter um forro. Esse TNT que eu faço aqui, ele tem forro, né? Eu boto o forro depois porque eu não deixo ele exposto. Porque se a gente precisar de botar uma coisa quente em cima, se precisar de passar um ferro, então você não tá com... Mesmo com o forro, a gente tem que passar um ferro... Um ferro... Morno, não quente, né? Né? É isso, né? Então... E aqui está ainda meus trabalhezinhos que eu fiz de Natal, que eu tô fazendo. Que eu gosto muito do Natal. Eu vou fazer isso aqui porque as meninas já tá programando uma feirinha. Uma feirinha, sabe? As minhas meninas que vendem. Uma feirinha para vender as coisas no final do ano, para arrecadar dinheiro, para fazer alguns eventos com as crianças. Então, aí eu já tô fazendo meus trabalhos para ajudar nesse trabalho aí com as meninas que fazem também alguma coisa, né? Pano de prato, faz algumas coisas assim. Peso de porta, então eu já faço alguma coisa e já dou para elas para elas venderem. Né, meus amores? Aqui já tem três minutos, eu vou... Vou para a máquina que eu vou costurar aquele retalho ali. Ó! Eu vou costurar esses retalhinhos aqui, ó. Eu já cortei aqui. Esse retalho do TNT aqui, eu vou dizer a vocês... Tá com 30... 33... Olha, gente, deixa vocês... Escuta aí a medida, escuta aí. 33 por 33. Esse retalho desse TNT aqui, que é esse aqui, ó. Ele tá com 33 por 33, ó. Tá vendo? Tá de 33 por 33. Então, repare bem, né? Que aí a gente pode fazer três quadrados desses. Com a tira do... Com as tiras do Oxford, a gente faz um lindo... Uma linda passadeira de cama, ou um tapete, ou um forrinho para o sofá. Esse daqui mesmo vai ser um forro de um sofá de dois lugares, sabe? Não é assim para forrar a parte de trás, não. É para botar no assento, né? Que eu vou fazer... Uma pessoa me impediu. Então, eu vou fazer assim, bem bonitinho, meus amores. Bem bonitinho. Aqui, meus favos de mel, tô aqui, ó. Vou fazer logo esse quadradinho. Vou ensinar vocês, algumas meninas aí que me impediram. Quando a gente lê os comentários, meus amores, os comentários lindos que vocês mandam, Aí a gente vê alguém que está pedindo, querendo saber como é. Ó, eu trouxe aqui alguns retalhinhos já prontos assim, ó. Para mostrar para vocês. Aqui, eu faço de todos os tamanhos. Entendeu? Aqui, ó. Esse daqui é bem pequenininho. Eu tenho desse daqui, ó. Eu devo ter bem uns... Eu acho que eu tenho bem uns cem desse daqui, ó. Ó, sabe? É que eu guardo ali nas minhas caixinhas. Que eu não gosto de ficar todo dia mostrando. Para não ficar parecendo que eu tô me exibindo com o meu trabalho. Eu não tô, não. É porque eu faço mesmo. Porque tudo que sobra, aí eu vou aproveitando e vou fazendo. Então, eu tenho esses daqui. Ó. Hoje eu tô assim, ó. Eu tava lá embaixo, cuidando das plantas. Viu, gente? Plantei lá uns galhos, umas coisas lá no chão. Mexi lá uns adubos, umas coisas na terra. Aqui, tem esse daqui, ó. Esse daqui é 12 por 12, ó, gente. Daqui é um retalhinho de 12 por 12. Esse daqui, todo dia tem que explicar, meu Deus, tem? Tem sim. Esse daqui, olha, tá 10 por 10. Tá vendo? Então, aqui, ó. Tá vendo? Esses pedacinhos, eu faço de todo tamanho. Eu faço aquele de 15, eu faço de 20. Eu vou fazendo assim. Esse daqui tá de 33. O tamanho dele tá de 33, o tamanho, ó. Eu vou adiantar pra dar tempo eu fazer minha... Pra dar tempo eu fazer com vocês. Aqui, tá vendo? Esse daqui já tá pronto. É o que tá aqui no tapete. Eu mostrei aí no começo do vídeo. Com o óculos foco, eu ganhei. Aqueles detalhes de óculos foco. Foi uma almofada que alguém ia fazer essa almofada. E desistiu e me deu tudo. Uma benção. Uma benção de Deus. E vamos lá. Vamos fazer, gente. É assim, ó. Ó, menina. Vocês que ainda não sabem. Você bota um pedacinho aqui no meio. E vem com o outro pedacinho e bota aqui em cima, ó. Aqui. Aí, você passa uma costurinha. Passa uma costurinha aqui. Gente, o vento tá uma benção aqui. Eu tô com tudo fechado. Não tá louco, só Jesus. Ó. A gente vem, passa aqui. Aí, você vem e faz isso, ó. Passou assim. Volta pra isso aqui assim. Ô, mas dona Dina, a senhora explica isso todos os dias. É, todos os dias mesmo. Eu tenho que explicar porque tem minhas filhas aí, minhas menininhas aí, que não aprendeu ainda como é que faz. Aí, a gente vem com outro retalhinho aqui e bota aqui, ó. Vamos fazendo assim, ó. Vamos botando um retalhinho em cima do outro. Gente, não repara não que o hospedeiro tá por aí, viu? Tem reforma. Glória a Deus. Tem a reforma. Ó. Aí, a gente vem com uma tira. Bota aqui. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai intercalando. Vamos lá. Vamos botando e vamos fazendo. Deixa eu botar um pedacinho branco. Aí, é bom de fazer isso aqui. É um trabalho maravilhoso que você faz e você fica com um material muito especial pra você trabalhar. Botei pra lá, ó. Vou com essa tirinha aqui. Isso aqui, gente, é musseline, ó. É musseline, tá vendo? É aquele, é aquele tecidozinho molinho que o pessoal faz muito saída de praia. E a gente vai cortando e vai fazendo. Vai fazendo daqui a pouco esse quadradinho aqui tá todo pronto. Entendeu? É assim, meus amores. É o que a gente faz, ó. Tá vendo? Olha. Aí, você vai fazendo isso. Vai passando o dedo assim a unha e vai esticando pra lá e pra cá. E você vai fazendo. Não se preocupe, não, que vai dar tudo certo. Quando chega no final, tá um trabalho tão lindo. Um retalho tão bonito pra você fazer. Um descansador de panela. Pra você fazer o que você quiser. Olha como já está bonito, gente, ó. Tá vendo? Já tá assim. Por que que tá fazendo esse retalho grandão, não? É pra ensinar minhas meninas. Eu não ia precisar fazer isso aqui, não. Viu? Eu já ia direto ali pra o meu tapete. Não é um tapete, não. É um tapete de sofá. É isso que eu tô fazendo ali. Quando a gente tem umas tirinhas maiores, mas ainda é melhor. Porque essas tirinhas maiores aqui foi umas barras de roupa que veio dentro de um saco de retalho. As pessoas que compram roupa e mandam cortar porque tá muito grande. E aí vem tudo novinho, vem tudo novinho. Vem tudo novo. Olha pra isso que delícia que tá ficando o nosso quadradinho. Tem gente falando que os... Que os canal, que o nosso canal não tá, não tá tendo mais visualização. Ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu não me preocupei com esse negócio de visualização. Porque eu não me atentei nem pra isso e não quero também me atentar pra isso. Se tiver, se o YouTube deixar o meu canal ficar aí, pelo menos pras pessoas que tá vendo o meu trabalho. Eu não tô me preocupando com nada, gente. Porque eu não tô ganhando nada com isso aqui, não. Eu só tô aqui, olha, ensinando as pessoas a fazerem alguma coisa. E eu estou aqui também ajudando a minha... a mim também. Porque isso aqui, você... Quando você começa a fazer essas coisas, esse trabalho, Que vocês sabem como é que eu faço, minhas coxas de retalho, A gente se esquece das coisas ruins da vida. Faz várias mal. Tem tanta coisa ruim acontecendo em cima desse mundo. E aí a gente não fica pensando nisso, meus amores. A gente fica aqui, ó, tão ligada com o nosso trabalho. A gente já fez a nossa parte de levantar de manhã cedo, de orar, De pedir a Deus a proteção divina que só Ele pode nos dar. Essa proteção. Ninguém pode nos dar essa proteção. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. E o nosso cuidado, a nossa vigilância. Porque não adianta você orar e não vigiar. Tá escrito que é pra orar, olhar e vigiar. Não é isso? Então, se a gente vigia, se a gente tem o cuidado de ter uma vigilância com a nossa vida, Com a nossa saúde, com tudo que você faz, com tudo. Até num trabalho desse aqui, você tem que ter o cuidado de vigiar. Porque pra não acontecer um acidente. A tesoura não cair, não furar seu pé, não cortar sua veia, Não cortar seu dedo. A agulha da máquina não quebrar e não furar seu olho. Não é isso? Por isso que tem essa proteçãozinha aqui. Né? Que a gente tem aqui. Por causa dessas coisas que o Inmetro bota pra ajudar mesmo a gente. Então, temos que ser cuidadosos. Temos que ser vigilantes. Né? Nessas coisas. Não sei se vocês vão ouvir minha voz não, viu? Que o pessoal tá reformando o apartamento lá pra cima. Tá tendo uma reforma bonita aí pra cima, que tá uma vez. Ó, já cheguei aqui, ó. Tá vendo? Tô bem aqui na pontinha. Vou botar um pedacinho branco. Tô bem aqui. É rápido, viu meninas? É rápido, viu? De repente você faz um quadradinho desse aqui, em um instante, em um instante a gente bota esse negócio pra lá, ô glória a Deus, que é uma bênção de Deus. Já pensou? Se você fizer, deixa eu te falar uma coisa bem bonita pra você fazer logo hoje, começar a fazer. Se você fizer 12 quadrados desses 33 por 33, vamos botar 35? E depois você pegar umas faixas de oxford e fazer, intercalar, você faz uma coxa de retalho linda, linda, linda. Linda pra sua cama, você faz. Ó, desenfia a agulha, viu gente? É assim, na hora que você tá ali, ó, não corre. A bênção da agulha desenfia. Eita, papaizinho do céu, maravilhoso. Não tem nada não. Vou botar esse daí, não. Vou botar um pedacinho aqui e deixar pra ficar aqui na pontinha. Isso, menina. A gente capa esse retalhinho assim, ó, que pensa que não vai servir pra nada. Quando você termina de botar isso tudo aqui em cima, você tem um retalho lindo, maravilhoso. Eita, que é uma loucura essa dona Dina, essa dona Dina. Ô, eu li um comentário lindo hoje, de Joelma Gonçalves, da filha dela Miriam. Gente, é uma carta, viu? Obrigado, meu amor. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo seu amor. Você é linda, maravilhosa. E é isso aí, viu? É muito bom, muito bom você ser prestigiada pelas pessoas, todas as minhas seguidoras, todas as minhas escritas. Eu não tenho, eu não tenho... Eu não vou dizer assim, ah, porque eu sou mais fulano de tal do que não sei quem lá, não. Eu sou vocês tudo, viu? Vocês todas, pra mim, são todas muito especial. Quem tem canal e quem não tem canal, pra mim é muito especial. Oi, gente, eu tô passando já. Deixa eu tirar logo os detalhes que sobrou. Ainda sobrou, sobrou bastante, ó. Sempre sobra, nunca falta. Sempre sobra. Vou botar pra cá. Tem um canal, gente, aí, maravilhoso. É a história de uma bica. Esse canal é maravilhoso. Eu acompanho esse canal há muito tempo, há muito tempo mesmo. E tem um canal também maravilhoso, que é o Sítio Primavera. Eu acho que esse canal até vai fechar o Sítio Primavera, que eu tava assistindo. Ela, eu também sempre assisto ela e sempre mando o meu like pra ela. Então, vamos ajudar nossas irmãs? Vamos ajudar? Vamos ajudar nossas amiguinhas? E bota os canais, e faz os seus canais. Pra não fechar o canal, gente. Porque, se não, só vai ficar os famosos. Só vai ficar os famosos pequenininhos. Vai tudo desaparecer. Ô, gente, aqui, ó. Ó, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês. Com os retalhinhos. Bom dia, meus amores. Eita, dona Lina. Se ela não vai fazer o tapete que ela mostrou ali no começo, não. Eu vou, sim. Eu vou parar esse negócio aqui. Eu vou pra aquele tapete ali. Aqui, ó. Tá vendo? O que sobe, eu faço isso, ó. Só que o pessoal gosta. Bota no chão, assim, ó. Em cima do tapete. Pra descansar. Porque isso aqui não fica molengo, entendeu? E aqui, todo mundo leva. É, eu terminar de fazer, já tem um dono. Isso daqui já tem um dono, viu? Todo mundo vai. Eu vou fazer, meu pessoal já vai dar conta. Deixa ali. Já tá pronto. Aqui, ó. Ficou pronto, gente. O retalhinho ficou pronto. Olha aqui, amor, gente. Olha aqui, amor. Olha pra aqui. Faça 12 retalhos desse tamanho. E pegue uns entre meio de oxofor. Ou verde, ou amarelo, ou preto. Faça uma coxa linda, maravilhosa. E bote na sua cama, você vai ficar muito feliz. Porque são grandes, ó. São muito grandes. Por isso que eu tô mandando fazer 12. Porque você, se você botar a tira do oxofor nessa largura aqui. Vamos pra medida. Vamos pra medida. De 10, ó. De 10 centímetros. Você vai ter uma coxa linda pra você botar na sua cama. Então, não faça 12, não. Faça 12 somente, não. Faça 20. Faça 20. Porque fica logo assim, ó. Como eu faço. Faça logo um bocado. Eu não tenho preguiça de fazer esse negócio, não, viu? Esse negócio aqui, pra mim, é assim. Uma alegria. Uma alegria total. Eu amo fazer esses quadrados. Esse quadrado aqui, ó. Isso aqui é... Eita, Jesus. Quando eu começo a fazer esse quadrado. Eu vou puxar aqui. Tá aqui na mesa. Aqui atrás. Devagarinho pra não cair. Porque o vento tá abençoado. Olha o que eu fiz. Gente, isso aqui faz tanto tempo que eu fiz isso aqui, gente. Isso aqui é uma capa de uma almofada. Olha pra aí a minha paciência, olha. Por que pegou pra mostrar? Não. Então, eu tava ali arrumando um presente pra dar a uma pessoa. E isso aqui tava guardadinho. Aí eu pedi. Não é lindo, gente? Ô, meu Deus. Isso é tanta coisa linda. É tanta coisa linda. É tipo um fuxiquinho. Esquadradinho que a gente faz. Passa uma máquina e depois pega tudo. Olha, menina. Eu vou mostrar logo isso aqui a vocês. Porque eu já vou fazer o tapete, viu? Já fui ali pegar tudo. Eu marquei o meio certinho pra começar. A gente já vai fazer. Não se preocupe, não, que a gente vai fazer. A gente vai fazer. É só você assistir o vídeo até o final, viu? Olha, aqui é o presente. Diga o que é que tá aqui dentro. Isso aqui é um presente. Isso aqui é aquele trilho de cama bonito que eu fiz. Com as duas almofadinhas. Gente, esses coraçõezinhos aqui, ó, foi todo aplicadozinho na máquina de... Eu curtei os coraçõezinhos e apliquei aqui nesse tecido e peguei isso aqui, ó. Que eu ganhei. Tava todo sujo. Aí eu lavei. Botei em maguinha, lavei. Aí deu pra fazer isso aqui. Aí ficou novinho. Isso aqui é um presente. Aqui o trilho da cama tá aqui dentro. Aqui tem um presente completo. Pra uma pessoa muito especial. Aqui tem um lençol de cama. Não é de retalho, não. Tem o trilho e as duas almofadas. Aqui é com uma menina que vai casar. Aí eu fiz a necessaire. Botei aqui dentro e aqui já vai. Isso aqui é um presente, gente. Isso aqui é um presente pra dar uma pessoa. Que eu amo muito, 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 muito. Não é nada demais, não. Mas é uma coisinha que eu fiz. Que eu mesmo fiz, né? É tão bom a gente fazer alguma coisa. Aí eu fiz essa necessairezinha. Tá bom. Bota pra lá que isso aqui não interessa agora, não. Vamos ao trabalho. Vou dar uma... Tô pregando aqui, meus amores, ó. Eu marquei aqui o meio certinho. Dobrei o TNT. Marquei o meio certo. E já tô botando aqui a tira do off-score, viu? Marquei aqui tudo direitinho. Botei um alfinetinho. E aí eu vou botar aqui. E aí eu vou botar aqui. Agora aqui eu vou botar essa outra tira aqui no meio. Já botei essa parte daqui. Agora eu vou botar essa daqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora eu vou botar essa daqui no meio, ó, essa bem bonitinha daqui eu vou botar aqui no meio, no meio do meu tapete. Cês tão ouvindo, menina? Eu tô dizendo, eu vou botar essa bem bonitinha aqui no meio do meu tapete. Esse ó que esforço, ele tem alastano, viu? Ó, olha como tá ficando bonito o tapetinho. Tá aqui no meio certinho, bota uma finitinho. Tira daqui, aqui, a tira, aqui, a tira. Aqui a outra tira. Eu não faço tapete, né, meninas? Eu não faço porque eu não tenho a base. É por isso que eu não faço. Esse daqui mesmo eu vou botar o forro emendadinho. Vou pegar ali uns retalhos, vou emendar e vou botar o forro dele. Vou pegar ali uns retalhos, vou botar o forro aqui no chão. Tá aqui no chão. O bote só tá com alastano, viu? Tem que ter muito cuidado, porque senão o trabalho fica todo engundado. Fica todo enrosgado. Então tem que ter muito cuidado. Tchau. 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 Deixa eu levantar aqui devagarinho, falar com vocês. Foi 32 minutos pra fazer, mas também não podia fazer antes do que isso não, porque era um trabalho grande, né? Ainda fui fazer um quadradinho pra vocês verem aqui, ó, tá vendo? Ficou lindo, ó. Eu vou terminar de fazer tudo direitinho, vou botar um forrinho e pronto. E tá? Com 50, 50 centímetros de largura, deixa eu ver, um metro. Um metro. Olha, gente, um metro e trinta de comprimento, que benção, meu Deus, que benção, que benção, graças a Deus. Aqui, ó, ficou assim, meus amores, um cheiro gostoso no coração dos meus amores, um beijo gostoso, um beijo pra você, Joelma Gonçalves, pra sua filha Raquel, pra sua filha Miriam, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe todas as Rita, todas as Maria, todas as Rosa, todas as Meire, Sibene, Nalva, todos, todos, Deus abençoe. Um beijo gostoso no coração, meus amores, tchau, Deus abençoe.